Bom dia, bom dia pessoal, começando mais um Tudo de Oficina na Total Mecânica Olhos d'água Taquara, Rio Grande do Sul Pessoal, quem se lembra da caixa do Fuca do Pedrão e da suspensão dianteira que nós fizemos? Tá? Ele... Esse Fuca, ó, tem um Fuquinha aqui que ele trouxe, né? Que é a caixa de marcha do Fusquinha E a gente fez aí a... A montagem do câmbio, né? E a suspensão dianteira Deixa eu virar pra cá, deixa eu ver aqui Esse Fuca, tá pessoal? Esse Fuca aí, ele... Esse Fuca aqui, deixa eu virar aqui Não deu certo? Agora deu Esse Fusca aqui, quando eu conheci o Pedrão ele já tava na restauração já, esse Fuca Tá? Já foi pintado tudo E... E demorou bastante lá Pra eles fazerem o serviço, né? Aí depois da pintura foi pro estofamento E agora eu tô recebendo ele aqui Pra gente fazer a mecânica E... Então o Pedrão tava aqui ontem Até queria ter gravado com o Pedrão, né? E o tio Ed tava aí também Então... Tá pessoal? Vai ganhar pneu novo aqui, tá? Ganha pneu novo Tem novidades, bastante novidades pra esse Fuca E tá aí, tá pessoal? Restaurado É... Já faz tempo que foi pintado esse Fuca Então algumas coisas aí a gente vai ter que... Vai ter que fazer uma intervenção aí, né? Ele nem usou o Fuca ainda, ó Mas já tá... Tem um trincadinho aqui no canto, né? Tem que dar uma reguladinha na porta O capô aqui já trincou também, né? Que vai ser as coisas aí O serviço que o Jonas vai... Vai ter Na realidade não era pra ter nada pro Jonas fazer aqui Era só montar a mecânica, tá pessoal? Eles já fizeram o estofamento dele Depois eu vou mostrar isso aqui com mais... Com mais... Mais tempo, né? A gente vai mostrar aí O Fusquinha Tá apertado aqui pra filmar, né? Tá? Caminhoneta aqui do lado Aí, ó Vem assim, ó, pessoal O pessoal não... Não bota os pininhos Não bota nada, né? Não deixa o carro pronto Então... A gente vai... Vou botar aqui dentro Aí a gente vai terminar aí Aqui também era pra ter as coisinhas aqui Que não foi colocado, né? Pra... Tá? Esses bancos aqui Não é o original Mas ficou muito... Muito top esse bancão aí Estofamento Pessoal, quando tiver mais claro Eu quero mostrar essa forração aqui Eu achei muito... Muito massa mesmo Tá, pessoal? Ele tá com as rodas original E pneu original Ele tá sem motor E tá baixo aqui Isso aqui, a gente vai ter que montar o carro primeiro Pra ver qual é a altura que o Pedrão vai querer, né? Aqui não foi eu que montei lá Foi botado mola nova, né? Então... Tem que mexer lá na frente De novo Com certeza A gente vai ver o que ele vai fazer, né? Ele botou os para-choques novos Olha só aí que judiaria Aí, ó Lendas brutuejas aí Que foi roxo É E custava o cara passar uma proteçãozinha lá, né? Um óleo com um plástico, né? Colar um plástico no óleo, né? Ficava já que ia ficar bastante tempo, né? Mas é isso aí Tá, pessoal? Só queria mostrar ele O antes, né? Quando ele chegou aqui Que eu não tô conseguindo Tá meio escuro aqui Não sei se é a câmera Ou o que que é, né? Mas aí Chegou ele Desse jeito aí, né? As rodinhas Depois a gente vai ver Tudo direitinho A gente vai abrir ele todo, né? Ó Outra roda vermelha E roda cinza Fica massa aí, tá? Tá sem o motor O motor tá aqui, né, pessoal? O motor tá Já faz Um ano e pouco aí Que tá o motor aí Ou mais de Acho que mais de um ano e meio Porque ele veio antes da pandemia, né? Essas coisas foram feitas antes da pandemia Já temos quase dois anos, hein? Vai Em março aí De dois mil e vinte e dois Vai fazer dois anos, né? Então já faz mais de um ano e meio Com certeza Já tá beirando os dois anos Que eu fiz o câmbio, né? Que ele tava sendo feito lá Já faz dois anos Com certeza faz dois anos E a gente vai tentar Arrumar aí as coisinhas Que ficaram ainda Uns detalhes, né? Que nem aqui a borracha Tá botando a linguinha pra fora Tá vendo? A gente vai ter que Arrumar isso aí, né? Fazer ficar Certinho As portas fechando direitinho Lá daquele lado lá Acho que a gente vai ter que Botar o esticador no carro É um crime fazer isso Depois de um carro Pintado, né? Mas Vamos ter que ajustar a porta Aquela porta lá Tá puxando a dobradice, né? Puxando a dobradice Aqui pra cá Tá com pressão A porta aqui Aí vai Pode morrer Fazendo coisa aí Que vai Sempre trincar aqui, né? Então Tá aí O azulão do Pedrão, né? Vai continuar aí Botando os detalhes aí Certinho no FUCA aí Pra nós deixar Aferido, né? Olha aí O limpador Nem tá colocado, ó Tá tudo solto, ó Ninguém montou nada Tudo vai ter que tirar E montar de novo Brincadeira, né? Mas Mas é isso aí, tá, pessoal? Não Não tem muita coisa Pra gente mostrar aqui agora A não ser o estofado Depois Se eu tiver tempo Eu vou fazer um vídeo Antes de começar Vai ter oportunidade Bastante oportunidade Pra mostrar pra vocês Beleza? Bom, pessoal Aqui no FUCA do Pedrão Olha só o que o Pedrão Trouxe pra nós aí, né? As caixas aqui Até tem Essa aqui Ainda tá lacrada A caixa Tá? As outras três caixas Tá aqui As três rodas Muito show, cara Muito show mesmo Aqui tá o outro pneu Tá? Esses pneus aqui É de outro projeto Esse aqui é de outro projeto Tá? Mas eu já montei Os três pneus aqui Do Pedrão Tá ficando muito massa Muito massa mesmo Olha só aí Rodão, hein? Botar naquele FUCA Pedrão O Pedrão Tá Tá com um gosto Assim Muito legal Gostei demais Isso aqui Beleza? Então a gente vai montar O outro pneu ali Eu mostro pra vocês Aí, pessoal Vamos abrir a caixa Eu já deslacrei ela aqui, né? Pra gente poder Pra gente poder Mostrar pra vocês aí Lacradinha a roda Só que negócio Que bacana, né? Então é isso aí, pessoal Vou lá botar Prender a roda lá Levar o pneu E eu não consigo mostrar Eu montando, tá, pessoal? Mas eu vou tentar fazer lá Pelo menos no lugar lá Bom, aqui, pessoal Com a roda aqui no Já na máquina, né? Pessoal, eu não consigo Filmar direto E outra coisa Dá um vídeo Do tamanho Num caminhão, né? Não tem como, né? Pneuzinho aqui Então A gente vai montar O pneuzinho aqui Do 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 Pedrão O que que a gente faz aqui, tá, pessoal? Passa uma vaselina Em roda Aqui Do talão Do pneu Talão é isso aqui, ó, pessoal Isso aqui é o talão Do pneu Tá? Banda lateral Tá? E banda de rodagem Aqui, ó Banda Banda de rodagem Banda lateral E o talão Do pneu Tá? Então a gente passa uma vaselina Aqui pra entrar melhor Ahn Tem que botar a válvula aqui, né? A válvula A gente A última válvula, né? Deixa eu tirar a tampinha Aqui dela Que eu já mostro pra vocês Tampinha E a válvula Ó A válvula mesmo É isso aqui, ó, pessoal Deixa eu Não tô conseguindo Mostrar aqui pra vocês Ó A válvula É essa pecinha aqui, ó Tá vendo? Que vai rosqueado Aqui dentro, tá? Isso aqui é o tiro Pra montar Por que que tu tira, Cristiano? Porque na hora de encher o pneu Que tem que fazer Subir o talão Aí a gente tem que Pessoal Não tem ninguém Pra segurar a câmera aqui Peraí Pra quem tem que passar Uma vaselina aqui Não consigo Mostrar aqui Pra vocês Deixa eu passar aqui Uma vaselina Tá? Já mostro pra vocês Ó Se eu for fazer isso aí Tudo, ó, pessoal Vocês vão ficar Só vendo a câmera Chacoalhando Ah, Cristiano Que eu tenho que botar A câmera pendurada No pescoço Na cabeça Olha aí, ó Tá? Bota aqui Aí, ó Agora vou ter que largar A câmera aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo Segurar aqui Só pra rosquear aqui A ferramenta A ferramenta, né, pessoal Fiz um vídeo aí Esses tempos aí De ferramenta Que a gente fabrica Olha aqui, ó Isso aí foi Eu que fabriquei Isso aqui, ó Puxa aqui Aí, ó Tá colocado Colocada a válvula Sem estresse Tá, pessoal? Ó Ferramentinha Criada aí Pela Total Mecânica Isso aqui é velho Isso aqui é uma bieleta De corcel, ó Tá vendo? Tudo assim, né, pessoal? A gente faz a A reaproveitação Bom, pessoal Aqui agora Eu não vou conseguir filmar, tá? Eu tenho que passar A vaselina no pneu aqui E montar aí Pra ficar top aí Pneuzinho montado Bom, aqui, pessoal Pneu montadinho, né? Pneu montado Show, né? Acho que vai ficar legal, cara Bom, a gente tem que botar No FUCA lá Pra ver agora Outra coisa, tá, pessoal? Acho que a gente vai ter que trocar Os parafusos aqui, né? Essa roda aqui é mais larga De repente a gente bota Os parafusos originais Que ele não vai rodar agora, né? Só pra gente ver Como é que a roda fica E daí depois a gente Manda o Pedrão comprar Arruma, vê que parafusos precisa A medida, né? Pra gente comprar Eu dei ideia pro Pedrão Pra ver se ele compra a calota aquela Calotinha cromada aqui dentro, né? Pra ficar bicudinho cromado aqui dentro Eu acho que ia ficar Muito massa Só que o carro é dele, né? Quem toma as decisões é ele Mas eu, se fosse meu Eu faria Beleza, pessoal? Bom, vamos lá Botar no Fuscão Aí, pessoal Aproveitando aqui O Pedrão aí O dono do Fucca E aí, pessoal Tudo certo? Veio aí, ó Olha aí, ó Só que Que luxo tá ficando isso aqui, viu, Pedrão? Tá ficando bacana, né? Muito top O que achou das roda, Pedrão? Achei muito bacana Montada E depois, né? Acho que vai ficar muito bacana Que show A gente montou Eu queria já tacar as roda O Pedrão veio aqui, né? Mas como é fim de semana Ele me trouxe ontem As rodas e os pneus Que era sábado E hoje, manhã Deu um tempinho ali Eu fui ali e montei na corrida Mas eu queria botar as rodas No lugar aqui, tá? Pro Pedrão já ver Como é que ia ficar tudo direitinho, né? Pra ver se o pneu ia cair bem certinho no carro Mas O parafuso aqui Não 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 ajudou Isso aqui é do mesmo tamanho da ideia do 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 Edson Pequenininho Se tiver nem for Nós temos que sacanear o Ed sempre, né? Então tá aí o Fuscão E o Pedrão Pedrão, a gente sempre fala no Pedrão, ó Vocês só vê na... Porque sabia, Pedrão, que o público De Fuca Do trator lá do Belo Adormecido Lá e do Jubileu Geralmente são diferentes Né? Que o que curte trator Geralmente não curte carro, né? E mais restauração já é outro público, né? Então É, fica meio diferenciado aí, né? Então Então é bom a gente deixar registrado Mas é isso aí E é Pedro Castro Pra serviços leves Pra serviços leves Tá aí, Pedro Fuscão Tá aí a joia Tá aí a joia Beleza Bom dia, bom dia, pessoal Continuando aqui, né? Na realidade Já fiz uma abertura aí Do Fuscão Do Pedrão, né? O Jonas tá dando uma limpada nele Que a gente vai entrar em serviço Pra não tá trabalhando com ele empoeirado Infelizmente, tá, pessoal? A gente começou a notar Que eu não sei se vocês vão conseguir ver No vídeo Mas tem uma bolha Bem ali, ó Deixa eu ver se eu pego no brilho Opa Ali, ó Deu pra ver no brilho, né? Uma bolha ali E isso aconteceu aqui Dentro da oficina parado Aqui o Pedrão já tinha me mostrado, né? Então Infelizmente tá levantando, né? Não foi nem Rodado com o Fucão Tá, pessoal? Foi nem rodado com o Fucão Nem tá pronto o Fucão ainda Já tá estourando a pintura Repetindo, tá, pessoal? Não foi nós Que fizemos essa Essa pintura do carro aqui, né? Não foi nós que fizemos Ele veio só pra ser montado A mecânica Ai, Cristiano Alguém bateu e trincou aqui Não Tá? Ninguém bateu e ninguém trincou nada Deve ser massa Muita Massa Sei lá A hora que a gente abrir ali Que a gente vai ver Tá? Esse Fuca ficou torto É Por isso que ele tá aqui ainda, né? Então o Jonas vai começar Nós vamos começar a tentar Endireitar O Fuscão do Pedrão Tá? Se for fácil De endireitar ele aqui O cabeçote foi soldado torto Tá, pessoal? O que que nós vamos tentar fazer aqui É distorcer ele Tá? No lugar Se vai estourar massa em algum lugar Antes de nós fazer Olha só aí Tá? Tá trincado aqui na porta já Vai ser um problema Esse Fuca aí Né? Aí Quando veio errado já Do final Lá do começo, né? O final é Vamos ver esse outro lado aqui Se tem trinca Não Esse lado aqui não tem Ali tem Não Ele é um cabelo Tá? Então por enquanto aqui Nós não temos trinca Nós temos aqui É um É torto aqui, tá, pessoal? Tá torto também aqui Tem um buraquinho aqui dentro Não tem a mesma Ciccoferência aqui Se passar a mão aqui Você vai sentir que tem Uma tortura Tá? Esse pneu aqui tá mais Mais certinho na altura Né? E lá O lado de lá O eixo tá assim Se você olhar De frente Aqui tá meio ruim, né? Tinha que tá na rua Ou lá na frente, né? Você vai notar que Essa roda aqui O vão é bem mais alto Que o lado de lá Beleza, pessoal? Então O Jonas vai Tentar fazer O serviço aqui E aí a gente vai Eu não vou Não vou tá junto A não ser que eu vim aqui Ajudar ele, né? Mas depois eu mostro O resultado pra vocês O que que vai ser feito? Pessoal Eu tenho uns pontos De De corrente aqui, ó Chumbado Mas pense isso aqui Na profundidade que tá E vocês pensam O diâmetro que tem de E aqui tem uns Aqui tem um Uma traseira de trator Aqui dentro Chumbado dentro do concreto Isso aqui pra arrancar, meu Acho que tu rasga Um carro no meio E não rasga isso aqui Tá? Eu tenho três pontos aqui Eu tenho um ponto aqui E os outros dois Tá debaixo do fuca lá mesmo Tá? Então A ideia vai ser Prender ele lá Pra ele não levantar A roda aqui, né? Prender ele Ali Uma ponta E a outra aqui Vai ser Macaqueado pra cima Tá? Pegar umas doze toneladas Aí ou mais Pra cima aí E ver o resultado Ver o que que vai acontecer A gente não sabe O que que vai acontecer, né? Tem que fazer Pra depois ver O que que vai Vai acontecer Se ele Vim pro lugar E ficar Beleza Tá? Aí nós vamos dar sequência Em freio Motor Fazer funcionar o motor Essa caixa Já foi revisada, né? A suspensão na frente Já foi revisada Só que ficou muito alto Tá? Então Vamos ver o que que o Pedrão Vai Definir Em fazer aqui O que que ele vai querer fazer Nesse fuca aqui na dianteira E Tá Tudo Tudo dentro dos conformes aí E agora a gente vai conseguir Chegou a vez dele, né? Eu acredito que quem acompanha o canal aí Já deve tá careca De ver esse fuca aí Jogado no canto da oficina, né? Esperando a vez dele Beleza? É isso aí, então Aí vocês vão acompanhando aí O fuca do Pedrão Bom, pessoal Eu não sei Eu não me lembro agora Pessoal Eu não tive condições de Filmar mais Mas nós desentortemos Conseguimos tirar A diferença Da suspensão aqui Do fuscão do Pedrão, tá? Se eu já falei isso aqui Eu não consegui mostrar Foi o Jonas que fez A gente usa Esses pontos aqui, tá pessoal? Pra desentortar O Jonas botou o fuca Nessa posição aqui Prendeu essa roda traseira Nem foi a roda, tá? Foi a carroceria A gente Carroceria não Chassis, tá? Prendeu aqui A outra parte da traseira Ficou aqui Foi calçado Aqui pra ele não Porque ele Na hora que força lá Ele rola em cima da suspensão Então ele calçou Pra não descer aqui Tá? Calçou com o macaco Esse lado aqui Ele amarrou Em cima do outro ponto Que ele tá em cima Aqui agora Não dá pra ver Tá? Que dá bem certinho O comprimento Não dá bem certo Mas a gente faz dar, né? Amarrou essa ponta aqui Também pra ele não subir E macaqueou aqui Com um macaco De 12 toneladas E torceu, tá, pessoal? Graças a Deus Não quebrou vidro Não estourou pintura Não estourou nada O Pedrão Tava conversando com ele Ele tá vindo aí, tá, pessoal? Hoje de novo Ele A gente conversando, né? Eu disse pra ele Por que que tu não monta o carro? Faz ele funcionar E anda por um tempo com ele Porque se tiver que estourar Alguma coisa na pintura Que nem aqui Que eu mostrei já pra vocês Que tem uma bolinha ali, né? E aqui tem os trincadinhos Tá vendo aqui? Se estourar mais alguma coisa Aqui também Apareceu um trincado aqui Isso aqui nós já tinha mostrado Antes, tá, pessoal? De ter distorcido o carro Até mostrei pra eles mesmo E rodar com o carro, né? Se tiver que estourar alguma coisa Estoura, né? E daí quando fizer Um acerto de tinta Alguma coisa Faz tudo numa tacada só O carro tá Tá perfeito estado Fouquinho, tá, pessoal? Tá? Filé Aquele ali Só os BOzinho Que aconteceu No rapaz Botar o forro lá também Parece que passou a broca E aqui deu Um trincadinho Aqui bem pequenininho Não sei se vocês vão conseguir ver ali Só Deixa eu ver aqui Botar o dedo ali Ali, ó Vocês vão ver um pontinho ali Tá? Bateu a broca ali, né? Então Algumas coisinhas Outra aí Vai ter que retocar no carro Não adianta Beleza? E a gente começou O Jonas começou a tirar a lataria aqui Pra gente começar a fazer A pintura, tá, pessoal? Dessa lataria do motor E eu fiquei um pouco surpreso, tá, pessoal? Confesso que eu fiquei surpreso Tá? Olha aí, ó Olha aí Olha aqui Parafuso de mancal solto Ah, então a gente vai ter que dar uma Bater uma revisada aí Faltando muita lata, tá, pessoal? As latas de baixo aqui Aquelas me esqueci Não tem Então Pra colocar elas no lugar Tem que tirar os cabeçotes Não tem conversa Aqui tá floxo Vou ter que examinar Pra ver se não tem rosca aqui Estourada Acredito que não Porque essa peça aqui é nova A gente vê que foi botado nova Acho que foi mal colocado mesmo Isso aqui Tá? E Uma coisa que me assusta É esse tipo de coisa aqui Tá, pessoal? Polca e contra polca aqui Assusta Se eu vou ter que tirar o cabeçote aqui Vou ter que ver esses parafusos aqui Esses parafusos aqui Não estão no tamanho correto Tá batendo aqui A ponta do parafuso Tá batendo aqui Na No Na ponta aqui Da botinha Do carburador Essa botinha aqui Vai sair fora Ele vai ser dois carburador Que ele é 1600 Esse motor aqui E o Pedrão Quer ele com dois carburador Eu deixaria com um só Não mexeria com isso Com dois carburador Mas ele já comprou carburador Já comprou as coisas Tudo E Parece que tá faltando ainda As varetinhas aqui ainda Mas a gente dá um jeito Ah, falta o suporte aqui também Vai faltar o suporte aqui Pra nós colocar Nesses dois parafusos aqui Vão Vão um suporte aqui, né Que vai onde é que é Puxo O cabo aqui, né Vai uma torre aqui Mas a gente vai ter que conseguir isso aí Isso é outro detalhe Mas a gente vai ter que providenciar isso aí, né A gente vai tirar esse radiador de óleo fora Vai limpar ele bem Vamos trocar as vedação O Cristiano não tá vazando É, não tá vazando agora Que tá parado, né Um tempão aí Aí nós vamos botar aqui as juntinhas Juntinha de aqui E vamos botar tudo novo A gente tem aqui as juntinhas Não precisa nem O Pedrão não precisa nem comprar Aqui a gente vai cuidar Pra não tirar essas camisas fora Não mexer nelas De repente eu falava com o Pedrão Pra nós botar uns tuchos novo aqui E as borrachinhas novas De repente compra um joguinho de junta Porque eu acho que as borrachinhas De Não sei se vocês também não vêm de separado Mas isso é coisa que a gente vai ver Beleza Essa embreagem vai ter que entrar uma nova Que eu vou explicar por quê Tá ruim a embreagem? Não, pessoal Tá boa a embreagem Só que o câmbio desse FUCA aqui Era O câmbio Olha aqui que beleza Tá O câmbio aqui Era sem esse canhão aqui, tá Era uma caixa daquelas antigas Daquelas caixas bem antigas Aqui já enferrujou até o Cabo aqui Deixa eu ver se ainda funciona Não, tá lubrificadinho Só porque ficou pegando umidade Então agora a gente botou uma caixa Uma carcaça de caixa A gente trocou a caixa desse FUCA aqui Examinou toda ela Revisou toda ela E a gente vai botar com esse canhão aqui agora Então mudou tudo aqui agora Então a gente vai ter que pegar um kit Completinho Com Aqueles anelzinhos Pra segurar a embreagem ali Tudo certinho E a embreagem a gente vai ter que trocar Vamos botar novo aí É uma Saxe essa aqui Vamos ver se a gente consegue uma look Pra botar aqui no lugar Beleza? Então me assustou um pouco Tá pessoal? Porque tem bastante coisa aqui Adaptada Essas polcas aqui Não são daqui Tá? Não são daqui Tem que ver com o Alexandre lá Ver se o Alexandre consegue esses parafusos aqui Original Porque Aqui o tuxo nem entra aqui Ó pessoal Pra apertar isso aqui Por isso que de repente botaram esses calços aí Tu viu aí Jans? Olha aí Parafuso de mancal aí Mancal tu vira a brequinha aí Solto ó E aqui ó Com esses Olha que eu não sei Não sei Então nem tinha visto né É porque a rosca não tem lá? É É que não entra chave aí pra Pra entrar porque a polca tá errada Essa polca aqui Botaram uma Uma Cabeça dezessete aqui né Isso aqui é parafuso doze Acho que é parafuso Dez milímetros aqui O parafuso é dez milímetros Com a cabeça Dezessete aqui E a do teu fuca lá Que parafuso Que chave nós estávamos usando Te lembra? Era uma quinze não era? Acho que era uma quinze Isso O parafuso original Ele pega em cima desse parafuso aqui Original Mas a cabeça dele é quinze Então aqui tem algo Que não está certo aqui A gente vai ver se consegue Esses parafusos certinho Antes de abrir aqui Eu vou torquiar essa camisa Pra ver se não tem parafuso espanado Se tiver parafuso espanado A gente vai ter que fazer Já viu o vazamento de óleo Que tem aqui? Olha aí embaixo aí Não Mas não vai pra ti ó Tu vai ter que tirar Essas camisas fora E ainda aqui de novo É O cabeçote Eu vou ter que tirar Para botar a chapinha Me esqueci né Que nenhum dos lados tem Tá pessoal Essa chapinha Quando falta Essa chapinha Geralmente gruda cilindro Tá pessoal É só você botar Um pouquinho mais No extremo cá Ah o meu Ando com o meu fuca Não tem essas chapinhas Não dá nada Às vezes tu não aquece Muito ele né Tu anda Que nem eu Ando com o meu Vai ali e volta Não chega a esquentar Pega uma serra braba E vai subir Vai fazer uma viagem Pra te ver se tu não Fica no meio da estrada Porque o ar Não consegue fazer A volta aqui pessoal O ar tem que bater Que ela tranca o ar Aqui pro ar circular Em roda da camisa inteira Se não você faz só Se não você faz só Uma 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 refrigeração Só em meio cilindro Aqui né O ar Isso aqui é feito Pra tirar o calor Então tá faltando as latas E muito ruim as latas Tá pessoal O Jonas botou aqui ó Se você for ver aqui ó Tá todas quebradas Tá muito feio isso aqui Essa aqui tá Aqui faltam os pedaços ó Então Eu não tinha visto aqui pessoal Eu achei que era mais inteiro Vocês olha a situação disso aqui cara Parece o zóio do ET aqui ó Não é Feio Aqui faltando pedaço Aqui tá quebrando Tá E essas de baixo aqui Só tem essa aqui pessoal As que passam por baixo dos tuchos ali né Não precisa Pode mostrar assim mesmo Tá Então essa aqui tá inteira Como Como ela vai ser do 1600 A gente vai tampar isso aqui Isso aqui vai dar pra aproveitar Né Tá Tá certinho Essa aqui tá certinho tá Falta Então Aquelas de baixo ali Direito Falta Ó O Jonas já fez aqui Olha só o capricho do Jonas aí É isso que eu demorei um pouquinho Mas o Jonas já preparou Fez o molde aqui Pra Pra trancar Pra tampar Esse buraco aqui Porque daí Vai ser 1600 né Vai ser 1600 Aí não vai ter a O coletorzinho Aquele que desce O aquecimento aqui da surgina Beleza Vamos ter que tirar a surgina também Não tem conversa Fazer o que né Jonas Vai ter que fazer Fazer bem feito Quando ver nós vamos ter que abrir esse motor aí Aham Eu tô vendo Aham Vamos ver o que o Pedrão vai falar pra nós Conforme Conforme o pouco ele passar A gente abre A gente limpa tudo Ver se as bronzinhas Na verdade Vai tudo O que é um Eu tô com a minha